Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pouco ou nada conhecidos no cenário nacional, o volante Luciano e o atacante Vinícius Faria chegam à Ilha do Retiro como, investimentos em ativos, que podem render aos cofres rubro-negros no futuro. Contratados pelo Esporte nesta semana, ambos são vistos pela direção rubro-negra como atletas com alto potencial de valorização. E o melhor. A partir de um baixo custo. É o que explica o membro do Comitê Gestor do Leão, Guilherme Falcão. Tivemos exemplos recentes de jogadores que vieram para o Esporte sem serem do conhecimento da torcida e que despontaram de forma extraordinária aqui. Não precisamos ir longe para lembrar de Anselmo, Jair e Patrick. Por exemplo iniciou Guilherme Falcão. A diferença destes casos para agora, contudo, é que estabelecemos condições contratuais para que, caso esses atletas desenvolvam o potencial que acreditamos, eles se tornem efetivamente ativos do nosso clube, complementou o dirigente. Revelado pelo Red Bull Bragantino, Luciano tem 21 anos e assinou contrato com o Leão até 2027, após entrar em acordo com a equipe paulista pela sua liberação. Ele disputou o último campeonato mineiro pelo Atlético. Vinícius Faria, por sua vez, tem 24 anos e fez 4 gols em 10 jogos pelo Cianorte, no último estadual do Paraná. Ele assinou contrato por empréstimo com o Leão, até o final da temporada. O clube pernambucano tem a opção de compra ao término do vínculo. De acordo com a apuração do Globo Esporte, o esporte poderá exercer a opção de compra de 50% dos direitos econômicos do atacante por aproximadamente 2 milhões de reais. Apesar de estar jogando em um time de meio de tabela no Paranaense, por exemplo, Vinícius figurou no top 10 de boas ações ofensivas. Está entre os atletas com maior quantidade de finalizações, os que mais cruzam, os que mais driblam e com um alto percentual de êxito na ação, justificou João Marcelo Barros, também membro do comitê gestor. Embora observados com desconfiança por parte da torcida, os reforços não caíram de paraquedas no esporte, pois foram alvo de avaliação constante do Departamento de Análises do clube, garante a direção rubro-negra. Essa janela de abril era extremamente restrita e destinada apenas para a movimentação de jogadores que atuaram nos campeonatos estaduais. Nossa equipe de análise de mercado monitorou todas essas competições e montou uma relação de nomes para as 11 posições do jogo, revelou Guilherme Falcão. A premissa elementar era de jogadores jovens, com potencial de desenvolvimento e valorização futura e que tivessem um contexto contratual favorável para uma transferência acrescentou. São jogadores jovens, talentosos e que o esporte está abrindo as portas para eles usufruírem de uma estrutura de ponta para acelerar o seu desenvolvimento, afirmou Guilherme Falcão. É uma abordagem diferente de mercado que o clube está adotando e, portanto, compreendemos que a torcida fique ressabiada. Encaramos isso com naturalidade, porém com muita convicção também de que é o caminho correto, complementou o dirigente. Além de Luciano e Vinícius, o esporte trouxe também o lateral esquerdo da Albert, este, porém, com uma carreira mais consolidada. O esporte poderá voltar a realizar novas pontuais contratações na janela regular que estará aberta entre os dias 10 de julho de 2024 e 2 de setembro de 2024. E aí, torcedor rubro-negro, você concorda com as análises dos dirigentes do esporte sobre os reforços da última janela de transferências? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!